O líder internacional perdeu a invencibilidade. O imperador Adriano fez três, o Flamengo goleou e aliviou as tensões, principalmente em cima do técnico Cuca. Cabeça-prêmio, corda-bamba, emprego ameaçado. Para esses males só há um remédio, além das preces de um maracanã inteiro. Bola no Adriano. Ele não estava impedido não. Toquinho na saída de Lauro. Léo Moura, calcanhar de Ibsen, bico do Emerson. Falta para o imperador cobrar. Perfeito. Cansou o patch? Tem mais ainda. Pênalti de Gleitson em Léo Moura. Bate o Juan, bate o Adriano, bateu o Adriano. O terceiro dele, o quarto do Flamengo. 4 a 0 no Internacional. A gente tem que rever essa partida que fizemos, que foi inexplicável, foi muito ruim mesmo. Só isso. Agora é ter tranquilidade, falar pouco e trabalhar mais. A torcida que protestava terminou feliz. E até o técnico rival Tite saiu em defesa de Cuca na polêmica com o Muricy Ramalho, que havia feito críticas à ética dos treinadores e acusado o técnico rubro-negro de cavar uma vaguinha no São Paulo. Não generalize os técnicos, porque aí bota todo mundo na bola. Então, diga o nome e diga o que aconteceu, porque eu não quero que o Tite esteja envolvido ou os outros técnicos todos. Então, eu estou respondendo direto ao Muricy. Advogados me ligaram, entra com ação judicial, não vou entrar com nada. Por enquanto, está tudo em paz com o Cuca e o Flamengo. Não só ele, mas como todos precisavam desse afeto. Agora é descansar para a próxima semana que tem o Clássico e tentar fazer uma boa semana para fazer uma boa partida.